Máscara Máscara Não precisa isso Não precisa Agressão não Meu filho da puta me bateu Meu filho da puta me bateu Meu filho da puta me bateu Meu filho do céu É Não precisa Chama a polícia Meu filho do céu Chama a polícia Chama a polícia Meu Deus Chama a polícia